A cena impressionante chamava a atenção de quem passava pela BR-232 na altura do distrito industrial de Jaboatão dos Guararapes na noite desta quarta-feira. O motorista de uma ambulância que seguia de Belo Jardim, no Agreste, com destino ao Imipe, no Recife, perdeu o controle do veículo, subiu a mureta de contenção e capotou. Ouvi a pancada que olhei e o carro estava no ar. Ele bateu aqui, eu acho que ele deve ter sido confuscado com o farol do outro lado. E aí ele foi de encontro à mureta. Esse já é o segundo acidente que acontece aqui nesse local dessa forma. Dentro da ambulância estavam seis pessoas, quatro pacientes, sendo duas grávidas, além do motorista e de uma enfermeira. Este rapaz conta que ouviu o barulho da colisão e decidiu parar o carro para ajudar. A gente só viu só a fumaça. A fumaça e a gente parou os carros ali para tentar fazer o máximo que ia ajudar o pessoal. Felizmente ninguém faleceu. Graças a Deus. Quando vocês viram uma grávida, vocês ficaram preocupados? Grávida ficou. Tinha duas no carro grávida, mas graças a Deus está o salvo aí e está tudo certo. Ao todo, quase oito ambulâncias, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no SAMU, foram acionadas para o socorro às vítimas. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Saúde do Grande Recife. Obrigada. 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 Obrigada.